Eu e você sempre estamos trocando ideia aqui sobre vários indicadores que mostram como é que está a temperatura da economia brasileira. Então a gente já conversou várias vezes, o mercado de construção civil, de decoração, o mercado de automóveis, já falamos anteriormente, e a gente vai inclusive ver o cenário mais atualizado da venda de carros novos no Brasil. Nós estamos agora em junho, então os dados mais recentes são referentes ao mês anterior. O mês de maio. E como é que foram as coisas no mês de maio? Foi o pior mês em venda de carros desde 2016. E o curioso aqui é que o mês de maio, vamos pegar os dias úteis, porque eles contabilizam apenas os dias úteis aqui. Teve quatro dias úteis a mais do que o mês de abril. E mesmo assim, abril por dia vendeu mais carros do que no mês de maio. E outra coisa que você tem que se atentar. Quando a gente fala em pior mês de maio, desde 2016, a gente tem que lembrar o que a gente está comparando aqui. 2016 foi aquele período em que tanto as pessoas físicas, os CPFs, quanto as empresas, os CNPJs, estavam tentando recuperar-se de uma das piores crises que o Brasil já enfrentou. É esse período que o Brasil estava atolado, afundado. Não sei se você se recorda, mas estávamos todos passando pelos reflexos, pelas consequências de anos de Dilma Rousseff, Guido Mantega, um monte de políticas econômicas equivocadas que fizeram o Brasil ir para a lona. Então, o que você imagina? Naquela época, a venda de carros, obviamente, foi muito ruim. E agora, a gente teve esse dado mais recente mostrando que estamos equiparados aquele período que foi lamentável lá em 2016. E não bastasse isso, o cenário para esse mês que nós estamos agora, que é o mês de junho, é preocupante. E eu vou explicar para você por que junho tem tudo para ser pior ainda. Mas vamos começar falando. Quantos veículos novos, zero quilômetro, foram emplacados no Brasil agora, no mês anterior? 166.361. Esses são os dados divulgados pela Fena Brava. Isso parece ser bastante, mas não é. Quando a gente compara com épocas muito melhores, você vai ver como o número é bem baixinho. Inclusive, eu vou deixar para explicar isso o próprio presidente da Fena Brava. Ele falou, olha, com esse resultado, o mês de maio, excluindo o ano 2020, que estava vivendo o auge do C19, e muitas concessionárias estavam apenas com suas oficinas abertas, ou seja, elas não estavam com os vendedores, vendendo carros. É óbvio que daí não vai ter venda, mas você entendeu o motivo aqui, é por causa do C19. Então, exclui 2020, porque não faz sentido comparar com aquele momento bizarro que a gente estava vivendo na história da humanidade. Então, comparando os números de anos normais, sem esses problemas de saúde pública, foi o pior mês de maio desde 2016. E você lembra que eu falei que agora a gente teve 166 mil carros novos, eram emplacados? Lá, nos primeiros anos da década de 2010, o mês de maio chegou a registrar mais de 300 mil veículos emplacados. Então, você compara 166 mil com 300 mil, você percebe que realmente as coisas não estão maneiras não. E quais são os motivos para isso? São três principais motivos. O primeiro deles é até subdividido em dois, que é o quê? A restrição ao crédito e o custo do crédito. Parece coisa igual, mas não é. O que é restrição do crédito? As restrições financeiras ficam muito mais seletivas na hora de conceder financiamento. Existem épocas da economia que é muito fácil conseguir financiamento, todo mundo consegue aprovação. Não é o momento agora. Os bancos estão muito mais seletivos. E a outra subdivisão é o custo. Mesmo que você consiga aprovação, você não pode esquecer que você tem que pagar o financiamento. E hoje a gente está em um momento em que as taxas de juros estão muito elevadas. Então, este financiamento vai custar bastante, vai pesar ali no seu orçamento familiar. O segundo ponto, endividamento das famílias. Até vou mostrar aqui para você alguns números sobre isso, mas saiba de antemão, já dando spoiler aqui, que as famílias brasileiras estão endividadas e inadimplentes. Não é a mesma coisa. Quando você tem dívida e está pagando em dia, significa que você é uma pessoa endividada, mas que você não é inadimplente. Está pagando legal. Agora, quando você tem dívidas e não consegue pagar no dia, sempre está atrasando as suas contas, seus empréstimos, seus financiamentos. Aí você passa para o grupo dos inadimplentes. E é isso que a gente está vendo agora no Brasil. Você veja que tudo está meio interligado aqui. Inclusive, o terceiro ponto, que é a queda do poder de compra das famílias brasileiras. Então, você imagine aquele pai e aquela mãe de família que trabalham fora e ganham uma renda. Então, aquela renda antes, por exemplo, conseguia há três, quatro anos atrás, comprar isso daqui de compras no mercado. Só que eles não tiveram aumento real do salário. Um pouquinho aqui, um pouquinho lá. E a inflação foi muito superior a esse aumento ao longo de todo esse período. Então, no mercado que antes eles compravam isso daqui, com a mesma quantia de dinheiro, agora eles conseguem comprar isso daqui. E você aplica isso para inúmeros outros gastos e despesas que eles têm dentro da família. A gente até conversou, alguns dias atrás, nesse bate-papo aqui. A classe média está financeiramente arruinada. Você lembra desse nosso bate-papo? Então, eu trouxe para você a informação atualizada de que a classe média no Brasil está sofrendo alta da inadimplência e bateu recorde. Hoje, o Brasil tem 71 milhões de inadimplentes. São aquelas pessoas que não estão conseguindo manter em dia as suas obrigações financeiras. E o programa do governo que foi criado para incentivar a venda de carros populares? Você até pode pensar, Rob, será que essa queda de maio não foi justamente porque as pessoas estão cancelando as compras de veículos justamente porque agora elas querem recomprar aquela compra que ela já estava querendo? Mas com o desconto que o governo vai dar, faz total sentido você pensar isso. Se você pensou isso, você está de parabéns. Só que o próprio presidente da Fena Brava fala que não teve tempo para isso acontecer. O efeito dos cancelamentos de compras eles acabam não impactando os números de maio porque o governo anunciou esse programa no final do mês, no dia 25. Então, esses números que você está vendo de maio não é por conta de cancelamentos e tal, não. Porque nem deu tempo, entende? Mas eles sabem que vai ter cancelamentos, né? Porque as pessoas que compraram algum tempinho atrás aí antes do anúncio do programa do governo vão cancelar e vão querer recomprar com o desconto. E esse, inclusive, é o motivo deles estar esperando para junho um cenário mais complicado ainda. Se você está viajando aqui, programa do governo para compra de carros, a gente conversou sobre isso na semana passada e, basicamente, é um programa que vai conceder um desconto de 1,5% até o máximo de 10,9% no preço dos automóveis. É sempre aqueles carros de valor de mercado mais baixos. É 120 mil o teto. Então, todos os carros, 120 mil reais que são produzidos no Brasil estariam aptos a entrar nesse programa. Inclusive, nesse bate-papo a gente fez com números reais. Quanto que custaria para o cidadão brasileiro, trabalhador comum, pegar um Hyundai HB20 já levando em conta os descontos? E aqui eu tracei o melhor cenário. Eu botei o desconto máximo do governo. Hoje, um HB20 zero quilômetro, você vai pagar ali 82 mil à vista. Só que assim, quem hoje no Brasil tem 82 mil aqui na mão para dar num carro? São pouquíssimos brasileiros. Então, o que é o cenário mais comum? O financiamento. Então, a gente pegou aqui o maior desconto que cairia de 82 mil para 73 mil. E para você fazer financiamento tem que dar uma entrada. Nesse nosso caso, você pelo menos tem que ter 15 mil para dar de entrada ali. E aí, o resto você vai financiar em 48 meses, que é o prazo mais utilizado pelos brasileiros que vão fazer financiamento de carro. A taxa de juros, eu peguei a taxa média de mercado, grandes instituições financeiras, você vai pagar 2% ao mês para financiar o carro. E aí, o valor da parcela mensal? R$1.914. Esse é só o valor da parcela do HB20. A gente não está contemplando aqui gastos que vão vir junto com o carro. Por exemplo, o IPVA, o licenciamento, o seguro. E como é que o carro anda? Não é vento, não. Combustível. Não colocamos na conta. Então, tudo isso faz com que aquele valor vai subindo, vai subindo. E sem contar as despesas que esse cara já tem no seu dia a dia, que não tem como ele parar de pagar. Por exemplo, o aluguel, o IPTU, o condomínio, alimentação, transporte, educação dos filhos, e aí vai. Apesar de ter saído bastante aí na mídia e tal, o próprio governo fez bastante marketing disso daí, eu não vejo que esse programa vai realmente fazer com que as pessoas que hoje não conseguem comprar os carros populares, agora olham e falam, nossa, esse descontácio é imperdível, maravilhoso, agora sim derreteu o preço e eu vou conseguir comprar. Agora, tem uma coisa aqui que está indo no caminho oposto dos carros, que está salvando o setor, inclusive. As motos. Quando você pega os cinco primeiros meses de 2019, antes de todo aquele problema de crise de saúde e tal, e compara com os cinco primeiros meses agora de 2023, a venda de motos, o emplacamento de motos, melhor dizendo, motos zero quilômetro, subiu 42% quando você compara esses dois períodos. E para mim, fica evidente o motivo. Primeiro, qual é o preço de uma moto? E aqui eu não estou falando a Harley Davidson, aquela moto 700 mil cilindrados. Não, eu estou falando das motos que a gente está acostumado a ver no dia a dia, uma CG e tal. Não estou falando de motos ultra sofisticadas. O preço. Poxa, quanto que custa para comprar uma moto popular, digamos assim, no Brasil, comparado com um carro popular? Cara, é uma diferença gigantesca. Os custos que vêm junto, para você ter uma moto e os custos que vêm junto para você ter um carro, também é uma diferença muito grande. Quanto que gasta de combustível uma moto e quanto que gasta um veículo. Então, tem muitas pessoas no Brasil que vão focar aqui nas motos justamente por esses motivos. Já falei demais hoje aqui, agora eu quero ouvir o que você tem para dizer. Vamos trocar uma ideia aqui embaixo nos comentários. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.